Boa tarde pessoal, tudo beleza? Aqui é o Wagner Carreirinha Estou organizando um evento em Faxinal Em Conde de Trindeiros Meu amigo Picapau aqui, presidente do grupo E estamos aqui para convidar vocês Dia 29, dia 30 de setembro Haverá um evento Faxinal Top Sabadão, vamos ter o Morro do Desafio Está liberado o pessoal vir brincar aqui no Hotel Fazenda O maior de agosto E no domingo tem o Conde de Trindeiros Vai estar flor e bola, almoço caipira Quem quiser trazer a família para participar do evento Pode trazer, vai ter um lugar show de bola Aqui no Hotel Fazenda nós estamos Tem área de camping É um lugar bonito pra caramba Estamos aqui E o pessoal daqui recebeu nós bem E estamos junto com o Miltinho Proprietário do lugar aqui Ele vai dar uma palavrinha pra vocês É o nosso patrocinador Está dando a força pra nós muito grande Ele vai dar um apoio pra nós E agora está com o Miltinho Então eu sou o Miltinho Nós estamos apoiando esse evento E o que nós oferecemos aqui no Hotel São acomodações tipo chalé, apartamento O day use é visitação Pra você vir passar o dia, almoçar Área de camping E as atrações nossas são Uma cachoeira de 125 metros Salto São Pedro Nós temos piscinas, toboáguas E temos uma tirolesa de 550 metros Que passa por um vale de 180 de altura Isso tudo é área de lazer do hotel E nós estamos à disposição Quem quiser se hospedar Quiser conhecer aqui Vale a pena Obrigado a vocês Isso aí Júlia, dá uma mostrada no lugar Que lugar lindo Fala pra eles que é 450 O morro do desafio está aqui Eu tentei subir o morro ali Mas não consegui não Eu tentei subir, não consegui não Aqui Então vem com pressão Vem com pressão Que vocês não vão aguentar não